Fique atento, a partir de agora, é da nossa conta. Seja bem-vindo, a produção é da nossa conta. Hoje nós conversamos com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Conselheiro, na sua opinião, o que deve ser feito para a recuperação da economia do Estado num futuro cenário de pós-pandemia? Inicialmente, é interessante os tribunais de contas analisarem a situação geográfica em que se encontram. Por exemplo, nós estamos, é o Estado do Acre, nós estamos na periferia do capitalismo brasileiro. Então, aqui, dependemos muito da ação do Estado. Numa conjuntura em que o país não tem um projeto de desenvolvimento nacional em que contemple todos os segmentos, a sociedade civil, as forças do mercado e o papel importante que tem o Estado na realização dos investimentos e também na regulação da economia daqueles setores ou naqueles setores que já estão desenvolvidos. Então, no nosso Estado, em regiões periféricas do Brasil, é importante a atuação dos municípios, a captação de recursos, de emendas parlamentares e aí, de programas nacionais, quando tem, de fortalecimentos das universidades no sentido da pesquisa, principalmente em regiões como a nossa, Amazônia, em que podemos avançar nessa linha. E aí, o Nars de Conta tem um papel muito importante, que é fazer com que os entes que nós fiscalizamos, eles não fiquem inadimplentes, fiquem aptos sempre a captar esses recursos, dinamizar via Estado, aí o Estado, entendido de forma geral, o Estado na esfera estadual e municipal e todas aquelas instâncias, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, que às vezes executam ou que executam o fundo, o FNO. Enfim, o Banco Nacional poderia, e como em algum momento já fez, investimentos financiando diretamente os Estados e também algumas empresas ou alguns setores empresariais. Então, a retomada da economia no pós-pandemia é fundamental a atuação do Estado e o envolvimento político da sociedade civil. E nós, no nosso caso aqui particular, por exemplo, nós atuamos junto com outros setores, Ministério Público, as Secretarias de Desenvolvimento do Executivo, Assembleia Legislativa e a Federação das Indústrias e outros setores, as universidades, aqui o IFAC, que é o Instituto Federal de Tecnologia, e a Universidade Federal e as universidades particulares, no sentido da gente se fortalecer na área tecnológica. Inclusive, o Tribunal de Contas está oferecendo, através das universidades de Campina Grande e Maranhão, um curso sobre Inteligência Artificial, BIAs e Ciência de Dados. E também tem pessoas do setor privado. E conversamos com o Executivo, que é possível vários sóstres, vários sistemas que são aplicados, utilizados aqui na esfera estadual e municipal, são sistemas que são desenvolvidos fora do Acre, que nós poderíamos fazer esse desenvolvimento. E o Governo do Estado já tem aproveitado, depois que nós começamos a dialogar com ele, algumas pequenas empresas, que estão desenvolvendo aplicativos para a Assembleia Legislativa e para o próprio Executivo. Bom, é uma pequena iniciativa que surgiu, se iniciou aqui de dentro do Tribunal de Contas. Somos nós que estamos financiando os recursos do Tribunal de Contas, fortalecendo a nossa capacidade técnica e também a capacidade dos entes do Executivo, do Ministério Público, Judiciário e das pessoas indicadas pela Federação das Indústrias. Podemos dizer, então, que a preparação, capacitação dessa nossa mão de obra é prioridade nesse momento. Se a gente não apostar nas pessoas, não quero chamar aqui capital humano, se a gente não apostar nas pessoas, não acreditar no avanço da tecnologia, principalmente, porque nós estamos na região amazônica, nós precisamos aumentar cada vez mais a produtividade da extração da riqueza da natureza. O mundo desenvolvido, ou seja, a economia capitalista até hoje, só aumentou a produtividade do capital e da mão de obra, mas dos recursos naturais, permanecemos ainda extraindo os recursos naturais de forma muito precária, muito atrasada. E essa seria, eu acho, uma oportunidade para os setores nacionais de outras regiões mais desenvolvidas e que têm possibilidade de desenvolver pesquisa. A Amazônia é um espaço que tem para a expansão da economia nacional. Enfim, esses dias eu estive nas cabeceiras dos rios, do rio Juruá, os rios e outros rios afluentes do Juruá, que é o Bagé, são rios bem específicos e isolados, onde tem uma capacidade produtiva muito grande na pequena produção, mas com baixa tecnologia, ou seja, existe uma penosidade do trabalho elevada com um nível de renda baixo. Nós poderíamos diminuir essa penosidade, ou seja, esse excesso de trabalho, e aumentar a renda. Como? É incrementando tecnologia. Isso nós estamos aqui, sempre que vamos no interior, a gente está discutindo com a nossa equipe técnica, que comecem a observar, não somente a parte interna dos nossos processos, mas a contribuir com o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento das regiões. Então, a retomada da economia, no nosso olhar, e como pode ser a contribuição dos tribunais de conta, é cada vez mais a gente ter aqui um banco de dados, que possa, junto com a Federação das Indústrias, por exemplo, o setor privado, junto com a universidade, com as universidades e o próprio executivo, discutindo alternativas que possam retomar e aumentar a produtividade dos setores que nós temos aqui. É claro que nós estamos, como eu já falei no início, numa economia periférica. Qualquer esforço do Estado representa muita coisa e o Estado não pode aqui deixar de ser atuante, porque o mercado dificilmente vai entrar em áreas que têm pouca infraestrutura, a mão de obra ainda não está totalmente qualificada e são produtos que, no mercado nacional, não existe ainda uma demanda suficiente para grandes empresas se interessarem. Então, estão limitadas mais a pequena produção. Bom, no nosso entender é que o Estado deve ser ainda aqui muito atuante para que a retomada da economia no pós-pandemia venha a ser forte, tenha uma dinâmica própria, local, e a gente consiga fazer com que a nossa autonomia seja alcançada o mais rápido possível. Sim, então, aqui nós, como eu já falei, a gente está junto com todas as instituições públicas e privadas discutindo aqui o que Manaus já está fazendo, Recife fez com o Porto Digital, é o Seringal Digital. Seria a formação de mão de obra com um nível bem compatível com o desenvolvimento tecnológico atual no mundo desenvolvido aqui na região amazônica, então, aqui no Acre. E, para isso, a gente está dialogando muito com as universidades de Campina Grande, na Paraíba, com o pessoal do Porto Digital, lá de Recife, e com a universidade lá do Maranhão, que tem investido muito nessa área de formação de quadros, de massa crítica, para apostar nessa nova fase do capitalismo de dados, que o pessoal está falando, que é essa junção do conhecimento com o lucro. Nunca se teve tão próximo a relação conhecimento-lucro. Esse capitalismo de dados pode, se a gente não intensificar, se não discutir o país como um todo, nós podemos cada vez mais aumentar as desigualdades, a distribuição de renda, a riqueza, permanecer nesse ritmo de concentração. E, se não tivermos uma reforma tributária que permita uma melhor distribuição da riqueza, ir tributando as rendas que são mais elevadas, cada vez mais nós temos que diminuir a tributação no consumo e na produção e tributar renda e riqueza. Essa é a minha dúvida hoje, se os estados, como não existe um projeto nacional de desenvolvimento, se as regiões não avançarem para fazer um projeto de desenvolvimento local e regional, nessa área tecnológica, nós vamos ficar cada vez mais dependendo das tecnologias geradas nas regiões desenvolvidas do mundo. Esse foi o É da Nossa Conta de hoje, uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Até o nosso próximo encontro. Uma produção do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.